As costas, desde pequenininha se botava de jupar a carne e as asas ficam pra mim. E olha aí, gente, ainda sobrou uma puxa. Vai dar pra gente fazer um pé no risalto amanhã. E nós vamos recolher aqueles dólares, porque é com eles que nós vamos comprar o arroz pra fazer um pé no risalto amanhã. Ninguém mexe nesses dólares. O quê? Ninguém mexe.